Bem-vindos a mais um bate-papo de coaching de hoje. Hoje acabamos de terminar um projeto aqui, um trabalho em Angola, com uma empresa angolana de business coaching e desenvolvimento da equipe de vendas. Estou aqui com o Manicor, uma experiência extremamente gratificante, né Manicor? Terminado. E qual foi a sua experiência? Porque acho que poucas pessoas têm essa capacidade ou a oportunidade de estar vendo eu atuar com empresários, fazendo sessões de business coaching. Primeiramente, qual foi a sua experiência em participar de uma sessão de business coaching comigo? Antes de falar da experiência, Vilela, eu queria falar do sentimento que me inspira, esse dia intenso que nós passamos, que é o sentimento de orgulho. Você está aqui, está ruim. Pode ir, vamos lá. O sentimento? O sentimento de orgulho. Por que sentimento de orgulho? Porque a experiência que nós tivemos hoje foi justamente essa possibilidade de eu acompanhar um trabalho que é feito, representa o cuidado que a SB Coaching tem em fazer o desenvolvimento do seu time, fazer o desenvolvimento de pessoas. A gente se preocupa com o desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas, não só das pessoas que entram, né? De todas as pessoas. Achar um local aqui para sentar para a gente poder falar mais tranquilo. Até mesmo? Até mesmo das pessoas que já estão há mais tempo na sociedade brasileira de coaching. Isso ressalta um dos nossos diferenciais que justamente é o conhecimento técnico e a preparação do time. Além disso, a experiência para mim foi fantástica. Por que foi fantástica? Por que eu falo que foi fantástica? Porque hoje eu tive a oportunidade de ver como que funciona, como que tem que ser desenvolvida uma sessão de alta performance. E qual é o resultado da aplicação, da metodologia e de desenvolvimento de estratégias vencedoras? Resultado não só para o próprio trabalho em si que está sendo desenvolvido, mas especialmente para os clientes que estão contando com esse apoio. Então, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de ver qual é a melhor forma de abrir uma sessão de coaching para que todas as pessoas se sintam à vontade de trabalhar em alta performance. E já começar a gerar resultado, gerar alta performance a partir do primeiro momento do trabalho que é desenvolvido. Depois disso, como utilizar uma metodologia para que fique mais claro para todas as pessoas, tanto para o coach como para os clientes, de começar a pensar estrategicamente. Começar a pensar estrategicamente... Como que é a sensação de ver o cliente, quando ele começa a pensar de forma estratégica no negócio dele? É impressionante como a gente consegue perceber na fisionomia, que apesar de ter sido um dia intenso... E não estamos falando de qualquer cliente, estamos falando de uma das empresas mais vencedoras aqui de Angola. Que é referência do mercado angolano, referência do mercado africano e mundial. Mas apesar de ter sido um dia intenso, as pessoas saíram com um semblante feliz e aliviado. De que, ok, agora eu estou enxergando uma luz no fim do túnel, eu sei o que eu preciso fazer, começar a fazer para ir em direção à solução dos problemas que eu estou enfrentando agora e conseguir gerar mais resultado. O que você acha que o método, as estratégias, as técnicas que nós oferecemos para os nossos clientes estão agregando valor, adicionando valor a esse cliente especial? Acho que existem alguns ingredientes para ter uma fórmula de sucesso. O que um método ajuda? A primeira coisa é ter previsibilidade de qual o resultado que vai ser alcançado, em quanto tempo isso vai ser alcançado. Só que simplesmente ter a receita nem sempre é o suficiente para você conseguir ter sucesso. E para mim é um grande orgulho, de novo, ter a possibilidade de a gente conseguir ter receitas de sucesso. Ou seja, quais são as estratégias que vão gerar resultado rápido, que combine com o mercado de hoje. É, porque tem que ser rápido. Hoje em dia o mundo é muito de novo. A gente não é a solução mais barata, mas a gente é de maior resultado. É de maior resultado, em curto espaço de tempo. E além disso, como que tem que ser executado? Ou seja, não é todo mundo que consegue entender, é para poucos, como que o ser humano forma o seu comportamento, como o ser humano pensa. E aí você conseguir aliar estratégias de negócio com comportamento, com atitude, é o que garante resultado rápido. Legal. A experiência de estar aqui na Angola, como está sendo para você? Para mim é sempre fantástico. Eu gosto bastante de... Bom, você já atuou pela Sociedade Brasileira de Coutinho em alguns países, né? Paraguai, Angola, enfim. Eu já. Esse é o quarto projeto que eu trabalho com empresas internacionais. Internacionais. Fora do Brasil. E para mim sempre é uma oportunidade de ter acesso às novas culturas. E uma coisa também que para mim é muito importante, né? Que é a experiência que isso me traz. Verificar a força da metodologia e como a nossa atuação consegue gerar resultado em qualquer lugar. Em qualquer continente, em qualquer país, né? Os projetos que eu trabalhei são com empresas do Brasil, Paraguai, uma empresa de Dubai e aqui em Angola. Todas tiveram resultado rápido. Ótimo. Você recomenda o seu trabalho? Eu recomendo o meu trabalho. Não só o meu, mas o nosso time, né? Isso aí. Parabéns, Manico. Foi um orgulho trabalhar com você hoje. Amanhã tem mais e depois tem mais. E tem alguns dias aqui pela frente. Eu que agradeço. Para mim é um orgulho ter a tua mentoria aqui. Essa ajuda, essa colaboração para o meu desenvolvimento. Legal. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.